Eu vou falar um pouco deste momento difícil, complicado, que a sociedade portuguesa atravessa. Do que é que nos trouxe até aqui, para onde é que vamos daqui. Eu penso que, normalmente, qualquer análise social é uma análise que tem a ver com memória e com antecipação. Ou seja, nós temos de ter memória do tempo que passou e, ao mesmo tempo, temos de ter alguma ideia para onde vamos. Naturalmente, os sociólogos, eu digo sempre que os sociólogos são muito bons a prever o passado. O futuro é sempre muito mais complicado e, portanto, não é muito desesperado, da minha parte, que a gente faça grandes provisões. Mas o que eu queria falar convosco é que, obviamente, nós, nestes 40 anos, transformamos a sociedade portuguesa, todos os cidadãos, os seus lideranços, o público, os grupos sociais, os partidos, as organizações, os trabalhadores, os empresários. Portugal é hoje uma sociedade muito diferente daquela que era, obviamente, em 1974. E, portanto, ela caracterizou-se fundamentalmente pelo facto de nós termos conquistado uma democracia que nasceu simultaneamente com os direitos cívicos e políticos que não tínhamos, porque tivemos 48 anos em ditadura, os mais velhos, como se bem disse, e, ao mesmo tempo, os direitos sociais e económicos, os direitos dos trabalhadores, do subsídio de desemprego, da educação pública, da saúde pública, da segurança social pública. Enfim, foi a criação do Estado Social que ocorreu ao longo destes 40 anos e, portanto, uma democracia que transformou a sociedade e transformou-a para milhões. Procurámos criar ao longo destes anos o Sistema Nacional de Ciência, de que eu me sinto particularmente muito orgulhoso. Nós, em 2009, éramos o país da Europa que produzia mais doutoramentos em todas as áreas, enfim, relativa à população, obviamente, dos países europeus, o que significa que foi um extraordinário avanço que se fez nessa altura. Lutámos muito, e alguns de nós, muito ativamente, aqueles que tinham dupla formação jurídica e sociológica como eu, no sentido de também contribuirmos para a construção de uma administração da justiça independente, eficaz, naturalmente livre de corrupção e acessível. Foi todo um esforço enorme, para não falar, obviamente, das infraestruturas que criámos no país e que são mais óbvias a todos vós. Mas é evidente que foi uma transformação e a sociedade portuguesa é hoje uma sociedade incomparavelmente melhor, eu diria, no que é exatamente essa. Só que este grande período, que é um período de reconciliação dos portugueses consigo mesmos, de alguma maneira, e a reconciliação também com a Europa. Uma Europa que nos foi madrasta durante muito tempo, uma Europa em que nós, no século XVI, XVII, fomos tolerados como uma periferia muito subdesenvolvida, depois, enfim, do gesto dos chamados, do descobrimento de que os chamados, porque havia já lá gente, quando a gente lá chegou, em grande parte das ilhas, onde foram os julgados, onde a gente fez, onde foi, mas o achamento que nós fizemos dessas outras paragens, depois do século XVI, século XVII, nós entrámos numa grande cadência, nós, também os nossos espanhóis, os nossos irmãos espanhóis, a partir do fim do século XI, do ouro, a partir daí, a Península Ibérica ficou numa posição de subordinação em relação à Europa do Norte. Nós às vezes esquecemos que no século XVI, ainda no século XVI, século XVII, toda a grande riqueza da Europa do Norte, sobretudo cultural, filosófica, toda ela foi transmitida a partir de Coimbra e de Salamanca. Foi o Leibniz e o Kant leram o Aristóteles pelas traduções que eram feitas em Coimbra e em Salamanca por um grande filósofo, Pedro da Fonseca, e que chamava-se Aristóteles português. Claro que a partir do século XVIII, com o Iluminismo, todas as pensões vão para a França e para a Alemanha, e a Península Ibérica, que tinha tido essa primeira modernidade, ela ficou esquecida. E só hoje a procuramos a resgatar. Mas foi um período, portanto, estes últimos 40 anos, em que de alguma maneira não reconciliámos com todo esse passado. Acontece que não há muito tempo, há quase 5 anos, talvez já de 2000 as coisas tenham começado a correr mal, mas não notámos, parece que tudo começou a correr mal. E parece que, afinal, estes avanços não eram as repressíveis, afinal, a aproximação à Europa, a chamada convergência, estancou-se a partir de 2000, começamos, aliás, a partir do final da década, a divergir da média dos rendimentos europeus, ou seja, de novo, a caminhar na senda da divergência, e parece, portanto, que muitos destes conseguimentos, vitórias, conquistas da sociedade portuguesa, ou não eram suficientemente fortes para ser sustentáveis, ou eram facilmente reversíveis. E eu penso que nos últimos 4 anos, nós tirámos muito a ideia de que se viveu acima das nossas possibilidades, é o que nos dizem alguns dos nossos políticos, que realmente houve muito erro, que muita coisa foi imersida e que talvez não tivéssemos imersido tudo isto, e, portanto, entrámos num processo quase de autoflagelação, que é o subtítulo de um livro que publiquei em 2012, logo no início da crise, Portugal é ensaio contra a autoflagelação. Voltámos-nos contra nós e a colpeitos portugueses, e entrámos naquilo que eu, anteriormente, tinha chamado a Jeremíada. Começámos a alimentar que não fomos capazes, por isto ou por aí a outra razão, um mal tradicional na sociedade portuguesa. E, portanto, entrámos naquilo que se convence de nos chamar numa crise. E as crises têm esta característica. É que quando elas surgem, nós temos que explicar as crises. Quando elas continuam, é a crise que explica tudo. E isto é muito importante que a gente tenha isso em atenção, porque num primeiro momento, é preciso realmente ter uma explicação porque é que surgiu esta crise. E essa é uma explicação que, por vezes, é fácil a certos níveis de fazer, é difícil de fazê-la a outros níveis, mas depois, a certa altura, a crise começa a ser a grande explicação para tudo aquilo que vai surgir de uma crise social, financeira, económica, política, em que nos encontramos agora. E, portanto, de alguma maneira, a primeira ideia que eu vos queria procurar reflexão é a luta pela definição da crise. Isto é, afinal, que crise é esta? Os termos e a definição da crise e as dimensões da crise, é muito importante sabermos em que é que consiste esta crise e também podemos identificar as nossas alternativas que nós temos aí. Ora bem, se nós virmos um pouco, ao nível do discurso, da espuma dos dias, nós vemos que, efetivamente, há uma crise portuguesa, há uma crise financeira, há uma crise do sul da Europa, mas, obviamente, que ela está encaixada numa crise da União Europeia e também está encaixada numa crise mais ampla, global. Hoje fala-se a várias escalas de sintomas de crise do sistema global. E o que é curioso é que, se analisarmos a crise nas diferentes escalas, a escala global, a escala europeia, a escala do sul da Europa, a escala portuguesa, vemos coisas diferentes. Vemos fatores de crise diferentes. Vou-vos dar, assim, alguns exemplos. Por exemplo, se nós analisarmos a crise, hoje, quando se fala, a nível global, quais são os seus grandes fatores? O primeiro grande fator é a mudança climática. Em todos os documentos é a mudança climática porque há um aquecimento global, ele vai ter consequências dramáticas na estrutura de muitos países, inclusive, alguns desaparecerão, há ilhas do Pacífico, que já estão a desaparecer, e calcula-se que, em 2030, 60% da população mundial tem problemas de abastecimento de água. E, portanto, o aumento da temperatura, a desertificação e, portanto, a erosão também dos solos que daí do corrente é um cambio, é uma mudança climática extraordinária. E esse é um dos fatores que hoje, a nível global, mais se fala. em segundo lugar, a nível global, é o aumento da desigualdade social e económica como nunca existiu, sem precedentes. O relatório da Oxfam, que foi apresentado recentemente em Davos, tem uma estatística absolutamente assustadora. 85 pessoas, as 85 pessoas mais ricas do mundo, têm tanta riqueza quanto a metade mais pobre da humanidade. Ou seja, têm tanta riqueza quanto 3.500 mil milhões de pessoas. Quero dizer, como diz a Oxfam, que nós podemos meter estas 85 pessoas no autocarro de dois andares daqueles ingleses e está lá metade da riqueza do mundo. Isto não tem precedentes, isto nunca tinha acontecido e é um fenómeno extraordinário que tem depois outros dados, sei lá, 1% são dados da ONU RISD, 1% da população mundial tem 40% dos ativos, 20% da população mundial gasta 80% da energia, portanto, há uma série de desigualdades que estão hoje num tema muito de debate. Um terceiro tema a nível global são recursos naturais, o problema do esgotamento de recursos naturais. a busca obviamente incessante do petróleo que é causador de guerras e de conflitos, como no século XIV o grande conflito, sobretudo aqui na Mediterrânea, na zona do Mediterrâneo que estamos muito próximos, era o comércio do ouro que era controlado pelos árabes e que vinha da Índia e da China, é um comércio em Portugal e em Europa, era uma pequena periferia, dado que o ouro vinha da Etiópia e do Reino do Gana. E a instabilidade política do Magreb era toda justificada pelo controle do comércio do ouro. Hoje não é o comércio do ouro, é o comércio do petróleo, mas os mesmos países estão em instabilidade da Tunísia à Líbia, da Líbia à Síria, ao Médio Oriente, enfim, de alguma maneira. E portanto, esta questão de recursos naturais é também uma questão muito falada. Portanto, ao nível global, estas questões são muito importantes. E se nós olharmos a nível global de uma perspectiva de um país dominante, outros temas surgem. Também surgem estes, mas surgem outros temas. Por exemplo, eu leio sempre muito atentamente os relatórios que a CIA, que é a grande instituição de segurança e de espionagem dos Estados Unidos, tem um centro de estudos que produz regularmente, 4 em 4 anos, para o presidente que entra, produz um grande estudo sobre as tendências do futuro. E o último, que foi presente ao presidente Obama, são as tendências globais de 2030. O que é que diz, quais são os riscos, quais são as crises, quais são os fatores de crise, quando uma instância dos Estados Unidos começa a analisar o mundo. Primeiro fator de crise, os países ocidentais, ou seja, os Estados Unidos, o Canadá, a Europa, e a Austrália, e a Nova Zelândia, neste momento, controlam 56% da economia mundial. Em 2030, controlam apenas 25%. Portanto, isto é um fator de risco porque o capitalismo global, que domina o mundo, pela primeira vez, vai ter um eixo fora do Ocidente. A primeira economia do mundo, nessa altura, será a China. Os Estados Unidos vão ser confrontados com a concorrência que provavelmente não são capazes de enfrentar de três ou quatro países importantes. O Japão é um deles, a Alemanha é outro e a Rússia é outro. Se vir-lhes bem, compreendem agora porque certos incidentes que vão surgindo vão resultando destas análises. porque é que se fez a espionagem dos telefones da Angela Merkel. É evidente que os Estados Unidos estão com muita atenção a tudo o que se passa na Alemanha, porque a Alemanha é um dos grandes concorrentes dos Estados Unidos. A França também, o governo Unido, também, mas há países pequenos, países grandes, intermédios, que também vão ser muito importantes em 2030, segundo o resto. A Colômbia, a Indonésia, a Nigéria, a Itoiópia, a Turquia, o Vietnã. E, por fim, para eles, em 2030, o grande problema, o grande fator da crise é que não são os países, os Estados, que controlam a informação. Quem controla a informação são os proprietários das redes, da internet. É o Facebooklândia, é o Twitterlândia, são eles que dominam muito mais dados que a qualquer Estado. E, portanto, os Estados têm que começar a tomar medidas para controlar sistemas de vigilância, que já estão hoje, em causa e, obviamente, agora compreendem melhor porquê que surge o grande incidente do Eduardo Snowden. É exatamente esta luta das fontes de informação e a perda de controle dos Estados. Mas se nós olhamos para isto, olhamos para a nossa crise, o que é que a gente vê? Bem, a gente vê que mudança climática, não se fala aqui em Portugal hoje, a gente fala em crescimento económico, não se fala em mudança climática, se calhar a crise até abrangou os problemas ecológicos. Realmente, os níveis de poluição baixaram em Portugal porque vai ser uma atividade industrial. E, portanto, de alguma maneira, a crise foi, nesse caso, benéfica para a ecologia. Mas em Europa, a Europa do Norte, que não está em crise económica e financeira, que sempre teve um movimento ecológico muito importante, é o único país do mundo que tinha tido os primeiros movimentos a transformarem-se em partidos, partidos verdes, na Alemanha, muito forte durante muito tempo, o movimento ecológico a partir de 2009 calou-se na Europa. Não temos hoje uma grande discussão ecológica na Europa. A questão das desigualdades, obviamente, que também nos afeta, mas há muitos outros fatores de crise a nível global dos grandes atores internacionais que não nos tocam, não são tocados por nós. Crime organizado, por exemplo. O ciberterrorismo, o grande problema hoje, é das novas guerras que são feitas através de ataques cibernéticos. E, portanto, essas serão aquelas que vão criar maior instabilidade no mundo. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos metidos num mundo muito complexo onde as nossas crises têm que ser analisadas num contexto mais amplo em que elas se integram. Naturalmente, também partilhamos a crise ambiental. Portugal era um dos países que estava a avançar mais nas indústrias na energia renovável. Como sabem, até 2009, nós chegámos a ter 25% de produção da energia renovável e assim se baixou quando começou a crise porque os incentivos à energia renovável foram eliminados em grande medida. E, portanto, houve dois. A Alemanha, um país que é a nossa referência, tem dias em que já não depende de nenhuma energia senão da energia renovável. Portanto, não afeta minimamente o meio ambiente na sua produção energética. Não é assim. Obviamente, no caso do nosso país. E, portanto, as nossas definições da crise têm tido a ver muito, e obviamente e legitimamente, a crise social, a destruição do sistema nacional de saúde, a precariedade, a vulnerabilidade, o desemprego, a imigração, etc. São muitos fatores e daqui a pouco dou-vos alguns dados para teres um pouquinho mais. Todos sabem isso, não vou entrar. Só vou dar aqueles dados que são menos comuns porque os outros todos são obviamente, óbvios e, portanto, não vou entrar com eles. O que é que isto faz me pensar? É que a gente, quando analisa a crise, comecendo apenas uma crise económica e financeira, esquece outras dimensões da crise. E eu gostava de começar por falar por essas outras dimensões. Da crise que são menos faladas nos nossos jornais, nos nossos políticos, quaisquer que sejam as suas orientações. Então, eu vou tentar falar que eu acho três níveis de crise que eu penso que são importantes. Uma crise de valores, uma crise política e a própria crise da União Europeia. No que respeita à crise de valores, eu acho que é algo que nós raramente discutimos hoje e precisávamos discutir muito. Se nós olharmos a teoria política que domina o Ocidente e, portanto, a tradição política que vem das raízes liberais, a teoria do liberalismo no seu acesso histórico, que não tem nada a ver com o neoliberalismo, é outra coisa, ela distingue fundamentalmente dois mercados. E é muito interessante. São ambos mercados de valores que são totalmente distintos. Há um mercado de valores de valores que não têm preço, que não se compram, nem se vendem. São os valores religiosos, são os valores das convicções políticas, eu sou de esquerda, tu és de direita, aquele é de centro, aquele é daquilo, um é católico, outro é protestante, outro é islâmico, cada um tem as suas opções, uma democracia, pelo menos ao nível dos valores políticos, pode discutir e a democracia é sobre esses valores, mas os valores não têm preço, não se compram, nem se vendem. São convicções. E depois há um segundo mercado que é o mercado económico, que é o mercado dos valores que têm impresso, que se compram, que se vendem. O que aconteceu nos últimos 30 anos é que estes dois mercados, o mercado político e o mercado económico começaram a funder-se sob a égide do mercado económico. E hoje, as convicções políticas, o mercado político, também, igualmente como o mercado económico, é um mercado onde tudo se compra e onde tudo se venda. E é por isso que nós temos o problema endémico da corrupção. A corrupção não é outra coisa senão a fusão destes dois mercados. Aqueles mercados que, obviamente, não têm preço, porque são valores próprios e itens que têm valor. Obviamente, ser endémico não quer dizer que todos os políticos sejam corruptos. Por contrário, sinto-me muito feliz de estar aqui na frente de muitos políticos e de gente que é totalmente honesto. ao sistema em si é que convida exatamente a esta fusão. E esta fusão decorre de quê? De que, neste modelo teórico, a sociedade era feita de três grandes pilares. O Estado, o mercado e a comunidade. O Estado, obviamente, que organiza a sociedade, o mercado que organiza as relações mercantias entre as pessoas e a comunidade que é aquelas relações não mercantias. Uma Assembleia de Guimarães é parte da comunidade. Não é o mercado, não é Estado, é relações não mercantias. De solidariedade, de reciprocidade, de complementariedade, do que seja. São formas de associação. O que nós estamos a assistir à nossa sociedade é que, se virem bem, nos últimos 200 anos o pêndulo oscilou. Por vezes o Estado domina, depois vem o mercado, a comunidade nunca dominou muito e temos, neste momento, o nosso pêndulo para o mercado. O mercado domina tudo, o mercado é o grande critério e o próprio Estado tem que se comportar como se fosse um mercado. E, portanto, neste contexto, as próprias universidades, eu pergunto, cada vez mais se vêem como empresas mercantias em que os professores estavam a ser proletarizados e os estudantes são consumidores. Portanto, de alguma maneira, o mercado passa a ser a grande metáfora, a grande imagem que organiza a vida coletiva. E isso, naturalmente, cria um stress enorme sobre os tais valores que não têm preço, os tais que não se compram nem que se vendem. E, portanto, esta é a primeira crise que eu gostava de vos chamar a atenção porque esta corrupção endémica vai levar à impunidade e à imunidade dos poderosos, vai levar a uma mão pesada para aqueles que não têm poder e uma mão muito leve para aqueles que têm poder na sociedade. Nós temos vindo a ver isso na justiça fiscal ou na injustiça fiscal, como quisermos. Mas, sobretudo, a dominação do mercado, sobretudo, não é o mercado do capital produtivo. Isto é a ideia de empresa, que é, obviamente, uma organização social porque nenhum empresário pode viver sem os seus trabalhadores e os trabalhadores também não vivem sem o empresário. É o capital financeiro que é o mais antissocial de todos porque esse não precisa da relação empresário-trabalhador. Precisa apenas da valorização mercantil, obviamente, no sistema financeiro e nada mais. E por isso se cria uma forma de subjetividade antissocial. Ou seja, o indivíduo é hoje um jovem que entra dentro dos mercados financeiros e é instruído para ser um ser antissocial por natureza. É aquele jovem que entrou numa das grandes escolas de business administration que é um grande corretor da bolsa é um jovem que é católico praticante tem a sua família fiel à sua esposa tem dois filhinhos vai lá-vos à escola colabora para as obras comunitárias da sua cidade ou da sua comunidade mas quando se senta no computador é um assassino. É um psicopata. Ele olha para as cotações no país e se tiver um país que esteja em dificuldades financeiras e se ele poder jogar na bancarrota daquele país ele joga na bancarrota especula com ela mesmo saber não lhe interessa que se ele especular as taxas sobem e imediatamente vai haver desemprego e vai haver empresas que vão fechar e vai haver gente que vai ser lançada na miséria e vai haver gente que suicida. O computador não deixa ver isso. Portanto é uma mentalidade antissocial que se cria pelo próprio sistema em que a gente vive. A culpa não é dele ou dela regressa à casa volta a contribuir para as obras da igreja nada houve não pecou obviamente não pecou quem peca é o senhor Juncker quando disse que pecou contra a dignidade dos portugueses e dos gregos não peca porque é o sistema realmente que permite que assim seja e se ele não se comportar assim não sobe na empresa não sobe no sistema de fundos em que ele estiver sobretudo fundos é dos fatos fundos fundos especulativos ou mesmo nos bancos de investimento para esse setor portanto a crise de valores é uma crise que claramente se fala na nossa sociedade e é para mim a raiz de todas as crises depois há a crise política temos uma crise política em Portugal que decorre desta obviamente decorre desta e que tem os contornos que vêm também desde o 25 de Abril temos que o dizer porque como Portugal era um país que teve 48 anos em ditadura os nossos fundadores da nossa Constituição tiveram uma ideia muito forte é de que não confiavam na democracia isto é a democracia portuguesa era uma democracia que tinha que ser muito bem estruturada porque Portugal não tinha uma credição democrática e portanto ela tinha que ser totalmente controlada pelos partidos e portanto cidadão independente organizações de cidadãos que queiram intervir na política local nacional é enátema para a nossa estrutura política da Constituição que ainda hoje temos elas têm-se vindo a transformar lentamente nesse sentido não de sentido mas de facto é uma estrutura partidária de uma partidocracia completamente que ao contrário de outros países não permite a participação de cidadãos que não querem ser militantes do partido e o problema todo é esse é que a esmagadora maioria dos cidadãos portugueses não é membro de nenhum partido nem nunca militou nem quer militar nem gosta de militar mas no entanto gosta de contribuir obviamente para o bem-estar coletivo na medida das suas possibilidades individual e coletivamente obviamente que devido a tal fusão dos dois mercados o mercado político sujeito à lógica do mercado económico nós estamos e temos vindo a assistir exatamente a problemas de financiamento de partidos que fez com que os grandes interesses económicos penetrassem dentro dos partidos não é um fenómeno português vejam as notícias da Espanha todos os dias vejam as notícias do Brasil é um fenómeno sistémico hoje de que os partidos passaram a ser muito vulneráveis nos interesses económicos daqueles que têm obviamente no Estado um dos seus grandes clientes e portanto estamos a assistir a uma ilusão dos partidos a credibilidade dos partidos descresce em Portugal em alguns países estão a surgir novos partidos daí em outros países descresce a extrema direita ou seja que é aquela grande debilidade da democracia a democracia pela sua própria natureza não pode impedir que cresça a extrema direita que quer destruir a democracia e portanto há um dilema e com esse dilema temos que viver não há não há que fazer de outra maneira mas é eminente que é uma situação muito complicada nós em Portugal não temos que criar mais alguns partidos não muitos outros parentes têm que ficar pequenos na Grécia como viram não é assim um partido novo recente ganha as eleições e é governo na Grécia na Espanha provavelmente outro partido que nasceu no ano passado de jovens pode ganhar as eleições o partido Podemos na Espanha mas portanto há uma crise da democracia e há uma crise de cidadania e há uma crise de soberania aqui o professor Adriano Moreira tem coisas notáveis quando ela tem sempre aquela sabedoria de um grande senador deste país e que que disse e aqui apropriadamente aqui de em Guimarães como ele disse que o problema da dívida em Portugal bem desde a fundação porque o Dom Afonso Henriques ao pedir a proteção ao Papa teve que prometer quatro onças de ouro para poder ter a proteção da igreja para a fundação do nosso país e parece que nunca cumpriu essa promessa nunca pagou e realmente 36 anos depois o arcebispo de Braga realmente cobrou ao rei o pagamento da dívida que não tinha sido paga 36 anos depois da independência portanto vejam segundo o Dr. Adriano Moreira estas coisas vêm ainda há muito lá há muitos anos e como ele diz hoje estamos num sistema de protetorado e é evidente que estamos hoje num sistema de protetorado porque sabemos que estamos tutuados pela União Europeia e basicamente pela Alemanha pelas agências de rating as agências de notação que normalmente antes de períodos eleitorais estratégicos saem com informações estratégicas acerca da credibilidade dos nossos economias das nossas dívidas das nossas empresas e normalmente sempre com o objetivo de favorecer os partidos e de favorecer outros partidos é assim em todos os países é assim na França porque é que não havia de ser também em Portugal portanto há aqui uma tensão democrática complicada que resulta de uma coisa que é isto é que nós na Europa vivemos depois da pós-guerra um momento extraordinário que não se viveu noutros continentes em que houve uma grande articulação entre a camada empresarial e a atividade empresarial capitalista na Europa Ocidental não estou a falar da do outro lado e a democracia isto é houve realmente a possibilidade de pôr uma certa consonância entre as duas entidades que têm intenções o capital obviamente quer acumular lucros não quer distribuir lucros como os senhores sabem os primeiros empresários quando no século XIX o governo inglês quis impor os impostos as primeiras ações em tribunal pelos empresários eram contra o confisco até eu ganhei o meu dinheiro com a minha empresa e agora o Estado vai tributá-la qual é o sentido disto? portanto a tributação é uma coisa estranha para a sociedade industrial mas foi depois através da construção do próprio Estado que começou a ver-se a vantagem de haver uma tributação de haver uma regulação do capital e de toda a organização económica depois da segunda guerra mundial é evidente que nos soa agora completamente estranho que as maiores riquedas na Europa na Suécia depois da segunda guerra mundial estavam tributadas até 90% que os mais ricos tudo o que ganhavam ficavam com 10% e deram muito não é? mas 90% ia para o Estado e também foi de alguma maneira assim no dos Estados Unidos não foi com esta intensidade de maneira nenhuma depois da grande depressão em 1929 portanto através da tributação criou-se um Estado social a educação a saúde a segurança social e a democracia que tem esta ideia de ampliar direitos e de dar direitos pôde conviver numa economia que por sua natureza não queria que esses direitos fossem muito expandidos bem o problema foi que não vos vou contar a história toda é uma história complicada ela passa por um controle da inflação passa por o endividamento das famílias depois o endividamento do Estado até que chega ao nosso ponto e parece que não há mais solução como sabem houve muita desvalorização deste processo nos anos 70 e 80 chegamos a 2000 depois do endividamento das famílias que começa em Portugal e no resto da Europa até a partir de 1990 com famílias hoje em muitos países europeus em que as famílias devem em média dois anos de salário aos bancos portanto um grande endividamento privado e que depois obviamente esse endividamento privado não foi suficiente levou ao endividamento público e a crise transformou muita dívida privada em dívida pública e temos obviamente depois o resgate dos bancos e esta é a situação em que a gente chegou aqui numa situação bastante complicada a crise europeia de alguma maneira a dimensão da crise europeia em que a gente está está nisto ela caracteriza-se por isto é que nós entrámos para a União Europeia com o princípio de que a convergência ia aumentar a grande mensagem a todos os portugueses a partir de 1976 foi que Portugal naquela altura tinha cerca de metade do rendimento médio da Europa e portanto nós iríamos nos aproximar do rendimento da Europa e realmente até 2000 nós cobrimos parte desse gap dessa diferença em 2000 estávamos com 75% do rendimento médio da Europa só que a partir daí estancou e portanto a partir daí não avançou com uma crise começou a divergência nós estamos neste momento nesta crise numa situação em que a Europa é um fator de divergência e não um fator de convergência é a perversidade em que a gente se encontra e é fundamentalmente esta porquê? porque temos países com necessidades muito distintas sujeitas a uma política comum que favorece certos países descontrolados ela não é decidida democraticamente e portanto as necessidades de uma Grécia de Portugal de uma Irlanda da França da Itália da Espanha são diferentes da Alemanha ou da Suécia só que quem define a política não são estes países são os países ismónicos e portanto estamos numa situação complicada porque seria talvez fácil a crise portuguesa nunca foi uma crise muito grave nem 2009 continuou a dizer isso e disse sempre a dívida pública era de 74% do PIB não era de maneira nenhuma anormal nem era muito alarmante e outros países passaram por situações europeias e obviamente se tinha resolvido se não houvesse o fator grego que foi realmente um fator terrível e se quando surgiu a crise grega ela fosse tratada como uma crise europeia e portanto a dívida grega como uma dívida europeia não foi tratada foi tratada como uma dívida grega razões podemos depois se quiserem no debate discutê-las um bocado mas a verdade é que isso transformou tudo e a Europa hoje não é um continente de solidariedade é um continente de rivalidades é um continente de racismo e eu que viajo muito pela Europa vejo como isto hoje está a passar a gente lê o Der Spiegel vê os jornais alemães e eu vivi dois anos naquela sociedade portanto conheço bem aquela sociedade a maneira como eles tratam os europeus do sul é muito semelhante àquela que mais vezes a gente tratava no século XVII ou no século XVIII os povos indígenas da América Latina ou os negros da África os povos do sul são preguiçosos perdem muito tempo na boa vida no sol e no sexo bebem demasiado não são inteligentes governam-se mal preconceitos que lê do século XVII ou século XVIII portanto isto se alguém tiver a Pachorro de ver o relato dos missionários alemães e nórdicos quando visitavam os mosteiros de Portugal e da Espanha verá exatamente as coisas que hoje são ditas platistas portanto são longas durações em que nós nos encontramos e portanto estamos numa situação de turbulência em que a situação não sendo desesperada não temos nenhuma mas as capacidades de manobra para resolver no contexto terapêutico em que a gente está são extremamente difíceis e portanto vamos então ver o que é que saída possível é que nós temos para esta situação a primeira coisa isto pode chocar mas estamos aqui para um debate aberto e civilizado obviamente como sempre aqueles em que eu estou a crise foi provocada para manter Portugal no estado de semi-periférico em que se encontra isto é a crise foi usada para que Portugal não atingisse o máximo do rendimento europeu e nós estamos a ver sinais como eu vos vou dar para os dados que mostram que efetivamente a austeridade foi uma maneira de recompor a rentabilidade do capital em Portugal a um nível mais baixo do que aquele que tinha nessa altura na altura desta crise ou seja os salários exagerados e nós vamos ver que Portugal quando entrou para a União Europeia aproveitou muito bem não digo que não cometeram erros e os maiores erros foram por quem esteve mais tempo no governo e sabem quem esteve à frente do governo durante 10 anos não fui eu mas sabemos muito bem que houve muitos erros mas a verdade é que houve uma aproximação digamos relativa da média europeia e houve uma coisa interessante que era aquilo em que nós sempre nos batemos se nós criarmos um sistema nacional de ciência a especialização da industrialização portuguesa e da economia portuguesa vai subir e portanto vai ter mais tecnologia vai ter mais conhecimento envolvido vai ser de valor acrescentado como dizem os economistas mais elevado e isso era o objetivo pois vai nós abandonamos esse objetivo a partir de 2000 já de 2000 e agravou-se nos últimos anos eu posso-vos mostrar o gráfico e o gráfico é um gráfico que está muito bem documentado que nós em 2000 em 2000 a nossa e podem ver por aqui o azul é as exportações de alta tecnologia e esta é a parte de exportações de baixa tecnologia a parte azul era maior em 2000 que em 2013 em 2013 ou seja era 41 e 55 e é neste momento 35 e tal ou seja Portugal está-se a tornar um país mais semipriférico e portanto os salários estão a ser achatados exatamente para um nível de especialização mais baixo ou seja a promessa da promoção do país fracassou e não vai de maneira nenhuma sair isto na atual situação não pensemos tem que haver uma mudança para que isto volte outra vez àquilo que nós pensávamos em que estávamos e estávamos até ao nível 2000 que os dados mostram que houve uma mudança isto é os portugueses aproveitaram muito bem algumas possibilidades que foram dadas para a transformação da nossa prosão da nossa ciência portanto quais são as alternativas bem é difícil vê-las neste momento como o seguinte porque nós até às próximas eleições legislativas só vamos ter boas notícias se virem bem a impressa elas estão organizadas desta forma Portugal é o país mais parecido com a Alemanha de toda a Europa e portanto nós somos um ex este sistema da austeridade tem que realmente mostrar que há êxito e portanto há dois países que não se fala olhem para o financial times olhem para os jornais económicos do mundo há dois países que não se falam Portugal e a Irlanda é um silêncio total porque é preciso que estas políticas de ajustamento estrutural que procuraram fundamentalmente dominar o desenvolvimento destes dois países sejam consideradas como uma política de êxito porque esta política tem que ter alguns êxitos para poder depois comparar êxitos com fracassos e os fracassos naturalmente vão todos para a Grécia e para aqueles países que seguiriam a linha da Grécia portanto nós estamos a transformar em êxito uma política de empobrecimento da população portuguesa e os dados se nós pararmos um bocadinho vejam só estes dados risco de pobreza era de 23% é de 30% neste momento a dívida pública em 2007 64% é hoje 129% do PIB como é que a gente para resolver o problema da dívida aumentou para o dobro? a dívida não é sustentável claramente um dos dados que são pouco conhecidos são as crianças sujeitas a maus tratos não são apenas as mulheres tem aumentado extraordinariamente o número de crianças sujeitas a maus tratos em Portugal aumentam os suicídios aumentam as mortes nas urgências dos hospitais e são dados que começam a ser visíveis mas mais do que isso nós exportamos os nossos melhores calculo-se que são 200 mil mas são muitos mais e são os melhores isto é nós passámos 20 anos a formar doutorados de altíssimo nível que agora quem é que vai beneficiar do nosso investimento? respeito estrangeiros porque para o nosso nível de salários em que nós estamos a entrar as empresas estão a reabrir mas com redução de 15 a 20% dos salários que existiam antes é o tal achatamento que eu vos quero dizer que é o tal harmonização a nível semi-periférico semi-desenvolvimento exatamente aí abaixo de que essa gente que tem doutoramento vai para fora ir-me-ão mas é bom que eles vão para fora depois voltam pois eu tenho um filho que está nos Estados Unidos com biólogo já há bastante tempo não sei se isso é bom se é mau o que é bom o que é mau é isto é que quando houvesse um lançamento da nossa economia nós precisamos de técnicos e nós vamos ter naquela altura e nós não sabemos quem saiu dou-vos um exemplo em 2013 a Inglaterra a França a Inglaterra os Estados Unidos a Alemanha a Inglaterra e a Suíça que são os três grandes sistemas dos nossos imigrantes de alto nível registaram entradas de 56 mil portugueses o INEM naquele ano registou 53 mil para todo o mundo vejam portanto o nível de invisibilidade que há aqui porquê? porque muito jovem não registra a sua saída muitas vezes para não perder benefícios médicos de saúde e de residência para a sua família portanto há uma imigração que não é de maneira nenhuma visível os cortes na educação foram brutais obviamente nós foram talvez curiosamente alguém se a perguntar para um país que precisava e que fez tão notáveis avanços na educação com os nossos jovens de ensino médio a poderem realmente estar à frente dos suecos em 2009 no seu no seu capacidade de aprendizagem e na sua excelência até na matemática como é possível que o corte na educação tenha sido superior ao que a troika pedia não se compreende não se compreende portanto houve aqui uma uma atitude ideológica de destruir o estado social para além do que era necessário estou certo que era preciso muito era preciso cortar algumas coisas não tínhamos dúvidas nisso mas foi-se longe de mais na saúde a mesma coisa para quê? fundamentalmente para permitir a criação do setor privado da saúde que segundo o Merrill Lynch é a segunda maior área económica lucrativa no mundo nas próximas décadas é a saúde as pessoas envelhecem à medida que envelhecem precisam de mais cuidados é um setor extremamente criativo e portanto nós estamos a assistir a uma transferência do público ao privado como é que podia ser de outra maneira se o ministro da saúde era o gerente dos seguros médicos antes de ser ministro não pode ser de outra maneira e portanto estas verdades têm que ser ditas e alguém tem que as dizer eu digo-as com todo a necessidade que é preciso dizer-se e há uma coisa aqui que é complicada é que o Estado reduziu rendimentos mínimos etc solidários todos sabemos isso não vou entrar por detalhes mas nas despesas da ação social aumentaram as despesas porque é que aumentaram as despesas é que o Estado em vez de fornecer os serviços comprasou as coisas em agências privadas e ao agir pelas privadas aumentou os custos portanto nós podemos estar a criar um Estado que gasta mais em despesas sociais mas que tem menos efeito precisamente porque há a contratação de empresas privadas lucrativas não lucrativas que fica com parte da rentabilidade deste sistema portanto sistema mais caro e agora temos a ironia a Comissão Europeia acaba de repreender Portugal de não saber lidar com a pobreza os últimos relatórios dizem que os portugueses não sabem lidar com a pobreza porquê? porque o Estado social baixou a capacidade de transferência o dado é esse eram de 29% isto é quando o Estado investe no social reduz a pobreza obviamente porque faz transferências de um setor para o outro o Estado social é basicamente uma transferência de rendimentos ora bem a capacidade de reduzir a pobreza por parte do Estado social era de 29% em 2007 agora 26% ou seja as transferências do Estado estão a reduzir cada vez menos a pobreza e por isso que o fator de pobreza aumentou portanto de alguma maneira nós temos que ver que Portugal tem um Estado social deformado neste momento e essa deformação está a ir de par com o empobrecimento ou seja quanto mais necessário é o Estado social menos capacidade ele tem para poder efetivamente dar o bem-estar aos portugueses ora bem não é fácil sair disto e porquê que não é fácil sair disto eu costumo dizer que sou um otimista trágico isto é eu encontro sempre uma saída recuso-me como cidadão e como sociólogo a não haver saídas na sociedade sempre vi trabalho em todo o mundo e sempre há alternativas as pessoas encontram alternativas os grupos sociais encontram alternativas mas sou trágico isto é muito difícil por vezes e na Europa é particularmente difícil porque no regime económico em que nós estamos os fatores que podem nos levar a uma saída da crise e não estão no nosso domingo porque estamos numa Europa e não temos hoje voz para trazer as nossas necessidades para a Europa e é isso que estamos a ter as nossas necessidades são distintas da Alemanha a moeda está feita para uma economia como a Alemanha não está feita para uma economia como a Portuguesa ou a Espanhola se não houver compensações estes países vão continuar obviamente a degradar-se dentro desta situação portanto como é que a gente pode sair daqui primeiro vamos com cuidado isto é é uma coisa que durou há muito tempo e aqui de novo vem o doutor Alineiro Moreira o doutor Alineiro numa reportagem da Nascença tem uma coisa muito curiosa agora há sempre muito pior ver e a feita é uma hora acima com ele há muitos anos até ele diz uma coisa interessante que é esta sobre estas dívidas já vos falei Dom Alfonso em Reis diz assim há ironias que nos são levemente familiares Portugal acabou de pagar em 2001 em pleno euro e com Guilherme Oliveira Martins como ministro das finanças era realmente na altura a última prestação do empréstimo de 1902 ligado à bancarrota da sociedade portuguesa em 1892 os historiadores contam que o tio bisavô do Guilherme Oliveira Martins que era o Oliveira Martins propôs um acordo com os bancos em troca da austeridade logo nos torres da crise foi no entanto travada pelo chefe de governo que era o Dias Ferreira bisavô da outra ex-ministra Manuela Ferreira Leite é muito curioso ver por lá porque como as elites portuguesas são muito pequenas está tudo em família digamos assim há muito tempo e como estes problemas são problemas realmente de longa duração portanto nós agora temos a União Europeia pela frente e por todos os lados digamos assim mas as coisas são de longa duração algumas delas e portanto também temos que ver não por todas as culpas nem nós nem na União Europeia há coisas também globais que nos que nos controlam e portanto quais são as possibilidades da crise a curto prazo e a médio prazo a curto prazo é a restituição da dívida esta dívida não é sustentável leiam o prefácio do presidente Cabaco Silva uma pessoa que raramente se cita nos seus descritos científicos mas que é muito bom ler os discursos dele e por fácil que escreveu porque ele diz que Portugal paga a dívida a diversos sustentáveis se Portugal tiver um salário com um crescimento médio de 4% ao ano durante 20 anos absolutamente impossível nas atuais circunstâncias de se fazer portanto esta dívida no estado em que está nunca vai permitir criar um crescimento sustentável e não vai permitir efetivamente criar o espaço de manobra que permita o investimento e que permita o crescimento e que permita a criação de emprego a União Europeia a segunda crítica que nos fez este ano a primeira foi aquela não sabem lidar com a pobreza a segunda foi a de que os níveis de desemprego em Portugal vão ficar relativamente altos durante muito tempo baixa um tão certo nível mas vão ficar altos porquê? porque realmente se calcula que a taxa de desemprego real em Portugal é de 26% não é de 13% porque temos que contar os expatriados como dizem as estatísticas são os emigrados os desocupados os desempregados ocupados em trabalho voluntário e obviamente aqueles que deixaram de procurar emprego que são muitos em Portugal portanto a taxa de desemprego é mais alta a real do que a oficial mas mesmo a oficial segundo a União Europeia tem condições para não baixar significativamente lembre-se que na Alemanha é 4% portanto estamos a níveis muito diferentes portanto eu penso que a curto prazo precisamos de uma restruturação que não é em termos de estudos que mostram isso e que tem que ser feitos com e já vamos ver e depois termino para averiguar as condições políticas para isso não é para onde a dívida é uma negociação de prazos e de maturidades prazos para a amortização viram a Oliveira Martins pagámos em 2001 uma dívida de 1902 que vinha de uma crise de 1892 portanto é tudo tem a ver com as maturidades e com os prazos de amortização e naturalmente com os juros e se isso for julgado negociado fora da lógica atual que é a lógica dos mercados financeiros puros e duros nós não temos nenhuma sustentabilidade mas se isso for feito é possível que a gente garanta essa sustentabilidade para isso é preciso e quem o propõe penso eu que é uma pessoa insuspeita porque é uma grande europeista e bastante conhecida que é Maria João Rodrigues que muitos conhecerão uma grande economista portuguesa e foi deputada europeia que é o que ela chama o New Deal europeu nós precisamos de seguros um seguro europeu contra os choques assimétricos quer dizer Portugal não pode estar agora com 1% ou 2% e de repente vem um choque e os juros disparam e como sabem os juros disparam e podem disparar a qualquer momento um país tem que estar defendido para quebras do PIB basicamente se não houver uma defesa em relação às quebras do PIB um país pode empobrecer abruptamente durante muito tempo e vai ser muito difícil depois de reconstruir o segundo é o seguro contra o desemprego isto é um país que por qualquer razão aumenta o seu desemprego tem que ter um seguro europeu para sustentar esse desemprego e manter aquilo que se chama os estándares sociais não é aceitável não é aceitável que cidadãos europeus estejam a viver hoje nas condições em que muitos portugueses e muitas portuguesas estão a viver silenciosamente porque já não têm a força para protestar por vezes morrem nos seus terceiros andares sem de nunca lá sair e são apenas os sistemas de vigilância da GNR que os vai detectar já mortos muitas vezes há que mínimos da dignidade social até quase da doutrina social da igreja que deviam ser mantidos na Europa neste momento se os valores da Europa são os valores cristãos portanto eu penso que sem uma reestruturação da dívida isto não vai a lado nenhum e isso é que é preciso negociar para isso é preciso condições políticas neste momento a Grécia começou uma negociação política difícil extremamente assimétrica com um partido que é o partido de Siriza esse partido tem dois obstáculos com a frente a primeira é que está a ser usado como vacina isto é não se pode ceder nada ao Siriza porque se cedermos a alguma coisa isto pensa assim a União Europeia o Sr. Juncker e quem domina hoje o Conselho Europeu se cedermos o Podemos vai ganhar na Espanha e portanto o Podemos tem que ser desencorajados eles não têm nenhum medo da Grécia porque a Grécia é 1,4% da economia europeia mas a Espanha com só dos cálculos é 8 ou 12% e a Itália vai de 12 a 17% e portanto destas economias há medo e portanto é preciso que o Sinn Féin não ganhe na Irlanda é preciso que o Podemos não ganhe na Espanha e para isso é preciso mostrar que o Siriza não tem capacidade portanto nos próximos meses o Siriza vai estar sozinho numa negociação muito difícil porque não sabemos qual vai ser o seu futuro e na Grécia é muito complicado porque é uma sociedade altamente organizada sofreu a ocupação alemã reivindica ainda hoje que os alemães nazis lhe devem uma dívida que está calculada pelos tribunais internacionais e tem uma coisa que nós não temos também é um grande crescimento da extrema direita se falha a Siriza não é o Partido Socialista que vai ganhar votos é a extrema direita a hora dourada portanto extremamente complicado para a Europa uma saída do euro pode ser obviamente uma catástrofe para o próprio euro porque vai ter efeitos sistémicos que ninguém pode prever neste momento portanto vai estar sozinha vai haver mudanças na Europa ou vai haver mudanças em Portugal não sabemos na Espanha as coisas estão parece que indicam que o Podemos pode ganhar as eleições em Portugal pode haver uma mudança política que não será do mesmo tipo como sabem nestes países os partidos socialistas estão todos desacreditados totalmente exceto em Portugal curiosamente devido às prévias que houve como todos sabem dentro do PS o PASOC praticamente não existe hoje e o Partido Socialista espanhol está totalmente desacreditado o Partido Socialista português tem uma credibilidade que decorre do facto de ter feito uma disputa interna e portanto ter hoje um outro de estar geral e portanto pode ter alguma credibilidade não sabemos qual já sabemos qual é qual é o jogo tudo vão ser boas notícias para captar obviamente a qualquer possibilidade de haver uma mudança política e todos vão colaborar nesse sentido as agências de rating vão colaborar os mercados financeiros vão colaborar as nossas taxas de juros vão baixar vai haver indicadores todos muito positivos na fachada porque como sabem não há mercados livres alguém de nós aqui na Europa pode aceitar a ideia dos mercados livres quando de um dia para o outro o barril de petróleo desce para metade do preço o mercado pode aguentar uma coisa destas porque é que o barril de petróleo baixou tão abruptamente numa semana foram os mercados foram os países portadores que espontaneamente houve uma crise não foi fundamentalmente aquilo que eu vos disse há bocado isto é os Estados Unidos e a Europa sentem-se que são dois blocos económicos em clínio porque em 2030 são 25% do comércio internacional para isto tem que se unirem por isso é que está aí o transatlantic investimento e o e-commerce que vai ser extremamente destrutivo para a economia portuguesa na minha entendimento mas isto também podemos no debate poder dizer porque por razão é que eu vejo assim mas é uma ideia de união que tem uma componente fundamental é isolar a Rússia a Europa começava estava a receber o gás natural a partir da Rússia e todos leram nos jornais que a EDP começou a comprar gás natural nos Estados Unidos o objetivo é exatamente isolar a Rússia porque a Europa tem que ficar mais dependente dos Estados Unidos e daí a crise na Ucrânia e daí a impossibilidade que nós alimentámos durante um tempo porque a Turquia pudesse entrar para a Europa hoje obviamente essa hipótese está absolutamente posta de lado nunca mais ninguém passou nisso nem a Turquia gostaria neste momento e é mau para a Europa e é mau para a Turquia é mau entender portanto nós vivemos uma situação de bifurcação isto é as coisas podem ir em duas direções ou vai haver uma mudança na Europa a médio prazo porque a curto prazo como digo tem que haver uma destruturação da dívida a médio prazo temos que criar o tal New Deal isto é tem que haver alteração dos tratados orçamentais não faz sentido que a gente tenha tratados orçamentais sob o déficit quando apenas 4 dos 28 países comprem os déficits porque é que a gente continua com uma norma que só 4 países comprem não faz sentido nenhum é ideológico é para impedir que o Estado tenha despesas sociais é para permitir que os serviços sociais sejam todos privatizados educação saúde segurança social é para isso que o modelo está orientado portanto a crise é utilizada como argumento para produzir esse efeito mas os cidadãos da Europa têm a sua capacidade de votar têm a sua capacidade de agir as coisas podem modificar-se ninguém podia esperar que o Siriza pudesse servir a ser um partido não sabemos o que é que vai acontecer pode desaparecer na próxima semana não sabemos as tensões podem ser de tal ordem que não se aguente podemos ter um campo de turbulência e se houver um campo de turbulência excessivo eu sou europeísta eu gostaria que houvesse uma solução europeia tenho lido sempre e essa solução é aquela que eu provejo não sou um soberanista à moda antiga penso que neste momento não temos condições para fazer o que vejo é o seguinte se a divergência continuar e se continuarmos com uma moeda e com uma estrutura económica financeira que só favorece os países e vai desfavorecendo todos os outros países aquele estudo da CIA tem razão que eu não vos mencionei isso mas menciono agora um dos fatores de crise que as dizem é que não têm a certeza se em 2030 a União Europeia ainda existirá se a coesão europeia se manter portanto sinais de crise que estão por aí a fragmentação é país contra país como sabem a Europa tem uma experiência trágica da rivalidade entre países dentro da Europa nós somos o país o continente que matou mais gente durante o século XX são 60 milhões de pessoas em duas guerras segundo os cálculos mais conservadores portanto nunca se matou tanta gente em guerra como neste continente temos tido uma paz nos últimos 50 anos era fundamental que continuássemos com ela não é seguro depende de todos nós e portanto é para isso que nós como cidadãos responsáveis devemos nas nossas diferenças uns são daqui de um partido outros são de outros outros não têm partido outros todos nós devemos contribuir para que não venham as piores soluções porque as piores soluções têm sido extremamente violentas e extremamente destrutivas para todos os europeus muito obrigado